Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos conhecer um novo tempo verbal. Nós vamos sair da comodidade ali do presente simples e vamos nos aventurar agora no presente contínuo, que nada mais é do que um tempo em que as coisas estão acontecendo no tempo presente, mas elas estão em progresso. Por isso o nome presente contínuo. É muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. I am recording a video at this very moment. Eu estou gravando um vídeo neste exato momento. Então, como é que a gente forma o presente contínuo? First of all, como é que a gente forma esse tempo? Primeiro a gente tem o sujeito aqui, I. Aí a gente tem um verbo auxiliar, que vai ser o verbo to be. E a gente já conhece o verbo to be, então está tudo tranquilo. I am. Aí a gente tem um verbo principal mais o ing. I am recording a video. Verbo to record. Acrescenta o ing e ele vira o presente contínuo. Contínuo. Então, I am recording a video. Aí a gente tem um complemento. At this very moment. Bem tranquilo, né? Aí a gente pode mudar também para a forma negativa e interrogativa. I am not recording a video. Am I recording a video? Are you watching the video? Are you studying English? Okay? Então, é bem tranquilo porque a gente já viu isso no passado. A gente já viu no presente simples, com o verbo to be mesmo, a gente segue essa mesma lógica. Então, se você estudou o verbo to be, você não vai ter problemas com o presente contínuo. A gente só precisa tomar cuidado para não confundir o verbo com ing, com adjetivos que também tem ing. Mas eu acho isso muito difícil de acontecer porque você vai pegar ali do contexto e você vai perceber quando uma coisa ou uma pessoa está sendo descrita e quando uma ação está acontecendo. acontecendo. Por exemplo, Girl, you are amazing just the way you are. Garota, você é incrível. You are amazing. Aqui a gente tem uma descrição e é bem claro, a gente consegue ver que nenhuma ação está acontecendo. A estrutura é a mesma. Tem um sujeito, aí tem um verbo to be, aí tem o adjetivo, tem a palavra com ing. Amazing. Mas aqui, I am recording a video. Uma ação está acontecendo. Agora, ouçam esses versos aqui. I think I'm drowning, asphyxiated. I want to break the spell that you've created. O nome dessa música é Time is running out, de uma boda chamada Muse. E vejam só a forma como o presente contínuo aparece aqui. I think I'm drowning. Eu acho que eu estou afundando, que eu estou me afogando. To drown é se afogar. Então, I think I'm drowning, asphyxiated. I want to break the spell. I want to break the spell. Significa, eu quero quebrar o feitiço. Spell é feitiço. Então, o encanto, ok? Então, I want to break the spell that you've created, que você criou. Então, Time is running out. Time is running out. O tempo está se esgotando. To run out é esgotar. Se eu disser, por exemplo, I'm running out of money. Eu estou ficando sem dinheiro. Ou então, I'm running out of food. Eu estou ficando sem comida. A tradução não vai ficar exatamente a mesma coisa ali, mas é essa ideia de se esgotar. Então, meu dinheiro está se esgotando. Minha comida está se esgotando, ok? Now, I'm going to show you some pictures. So, meet the crocodile here, guys. The crocodile is driving a car. Ok? The crocodile is driving a car. O que acontece? Eu tenho o verbo to drive. E o tiro é, coloco o ing. Driving. The deer is dying. Nossa, esse foi cruel, hein, cara? The deer is dying. Então, aqui o que acontece também? Aqui a coisa muda bastante, porque a gente tem a palavra aqui, o verbo to die. E do nada surge esse y aqui, né? Então, quando a gente tem uma palavra terminada dessa forma, com i e e, a gente vai ter que mudar aqui. Vai ter que tirar esse i e esse e, colocar o y e o ing. Dying. The alligator is studying. The alligator is studying. O jacaré está estudando. E quando a gente tem a palavra aqui que termina com a letra y, a gente acrescenta o ing também. Não vai tirar esse y e deixar só o i por conta do... Talvez jogando pelo som, né? Tem som de i, então vou tirar o y e deixar só o i. Não. Ok? The alligator is studying. Acho que até na pronúncia isso fica bem claro. Studying. Ok? A gente tem a palavrinha. Study. Studying. Ok? The bird is singing. The bird is singing. To sing. Singing. He's walking the dog. He's walking the dog. To walk. Walking. She's climbing a mountain. She's climbing a mountain. He's slipping. He's slipping. The band is playing. A mesma coisa ali, ó. Studying. Playing. They are dancing. Substituir aqui, né? Tirei o e e ing. Dancing. He's listening to music. He's listening to music. To listen. Listening. They are talking. They are talking. He's waiting for the bus. He's waiting for the bus. To wait. Esperar. She's wearing a red blouse. She's wearing. Ok? To wear. É vestir. She's taking a shower. She's taking a shower. He's cooking. He's cooking. She's reading a book. And she's reading the news, ok? A mulher aqui tá segurando um newspaper, um jornal. News. Notícia, ok? Paper, né? Papel. Jornal. Newspapers. She's reading the news. Ela está lendo as notícias. They are watching TV. They are watching TV. Ou they're watching TV. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, né? A gente pode, né, contra isso tudo aqui. Da mesma forma como a gente fazia com o verbo to be, né? No simples ali, a gente pode fazer aqui também. They're watching. She's sleeping. She's sleeping. Né? He's taking a shower, ok? A gente pode reduzir isso tudo. They're watching TV. The telephone is ringing. The telephone is ringing. The plane is flying. The plane is flying. Aquela mesma ideia do studying, playing, flying. Terminado com Y aqui. It is snowing. It is snowing. Pessoal, a gente tem uma regra no presente contínuo. Que quando a gente tem a seguinte ordem assim, né? Pensa quando a palavra ela tá terminando, né? Ela terminou ali com o consoante. Quando a gente tem consoante, vogal e consoante, geralmente a gente dobra a última consoante. Eu não sei se eu passei por um exemplo aqui anteriormente. Talvez eu passei e nem percebi. Mas o verbo to snow, ele não obedece a essa regra. A gente não vai dobrar o W aqui. Então vai ficar tranquilo aqui, vai ficar normal. Snowing. E beleza, né? O próximo que a gente tem aqui. It is raining. Agora eu vou dar um exemplo pra gente ver, né? Como acontece, né? Essa coisa que eu falei da última letra dobrar. Então the sun is rising, né? O sol tá nascendo. E the sun is setting. Aí aqui acontece, né? Essa regrinha que eu falei. To set, né? Se por. Aqui a gente tem consoante, vogal consoante. Aí eu dobro esse T. Setting, ok? Na aula anterior nós vimos os objects and reflexive pronouns. Vamos lembrar eles aqui agora com umas frases usando o presente contínuo também. Então vejam, I'm just talking to myself. Tô só falando comigo mesmo. I'm just talking to myself. Are you talking to me? Você tá falando comigo? Are you talking to me? She's talking to him. She's talking to him. Ela tá falando com ele. She's talking to him. Big brother is watching you. Lá do George Orwell. Big brother is watching you. She's deceiving herself. To deceive é você se enganar. Então ela está se enganando. If I deceive someone, eu tô enganando essa pessoa. If this person deceives me, essa pessoa está me enganando. And if a person deceives himself or herself, essa pessoa está se enganando. Aí a gente usa aqui o pronome reflexivo, né? Self. Então she's deceiving herself. Your parents are looking for you. Seus pais estão procurando por você. To look for é procurar. Geralmente por alguém ou por alguma coisa. So if you're looking for someone, você tá procurando por uma pessoa. Your parents are looking for you. She's helping him with his homework. Ela está ajudando ele com o seu dever de casa. Olha o tanto de pronome que a gente tem aqui. Tem she, né? Que é o pronome substantivo. Ela. She's helping him. Aí ele é o objeto, né? Você tá ajudando ele. Ele tá na posição de objeto com o dever de casa dele, né? His. Né? Dele. His homework. E we're just trying to help you. We're just trying to help you. Nós só estamos tentando te ajudar. We're just trying to help you. To try é tentar, to help, ajudar. E pra terminar, vamos ver uma lista de todos os verbos que a gente viu nessa aula aqui. Que a gente usou o ING. Então vejam só. To record. To drown. To drive. To die. To study. To sing. To walk. To climb. To sleep. To play. To dance. To listen. To talk. To wait. To wear. To take. To cook. To read. To watch. To ring. To fly. To snow. To rain. To rise. To set. To deceive. To look for. To help. To try. E to run out. Hoje nós aprendemos 30 verbos e alguns a gente já conhecia. Então a gente guarda esses verbos aí cara. Guardem esses verbos. E tentem usá-los de alguma forma. Deem uma estudada no presente contínuo. Vejam as regras. Que com certeza teve coisas aqui que eu deixei de fora que eu não falei. Eu não entrei em tantos detalhes de regras aqui. Então dê uma olhada nas regras do presente contínuo. Tente praticar de alguma forma. E that's it guys. Eu vou ficando por aqui. Né. Keep on rocking in the free world. Peace out. Beijão. E eu tô com tanta despedida aqui que eu nem sei mais qual é a ordem. Enfim. Falou. Hello people. How are you doing? Hoje nós vamos conhecer um novo tempo verbal. Hum hum hum. Saiu um pouco do presente simples. E nos aventurar agora no presente. Continuo. Que é usado pra indicar ações que estão acontecendo no presente. Que estão em progresso. She's helping him with his homework. She's helping him with his homework. Olha o tanto de pronome que a gente tem aqui. Ela está ajudando ele. Ela está ajudando... Português hein meu. Ela está ajudando ele com... Com o dever de casa. Ela está o ajudando. Ela está lhe ajudando... Gente... Bem... Eu vou usar o seu nome. Ele está ajudando... Olha só que duração que duração. Ser lleva graça. Seнова ver comenta uma coisa masca social. Coming lá passe graça para�� pela editora. Cordona raça e ver comenta coisas". Como eu tentaria mais então,